Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora, neste vídeo, nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra R. Vamos lá! Vamos ver no vídeo RGB, Resolução, Rasterizar, Respiro e Round ou Radius, ok? Começando pelo RGB, como nós já vimos lá na letra C, no CMYK ou CMYK, aqui, no caso do RGB, nós temos o outro modo de cor, que é a cor luz, ok? Então, enquanto o CMYK é o cor pigmento, o RGB é esse espectro de cor que a gente vai conseguir identificar a partir das telas, principalmente, porque são elas que emitem luz. Um papel não emite luz por si só, certo? Então, o RGB nada mais é do que a sigla, né? Então, do R de Red, G de Green e B de Blue, ok? E a partir disso, então, nós temos as cores aqui, cada cor vai ter uma numeração de 0 a 255. Enquanto o CMYK, ele vai de 0 a 100, e aí, uma questão de porcentagem, o RGB, na verdade, ele vai de 0 a 255. Como é que a gente pode ver? Então, na verdade, eu posso até, já aqui, vou deixar na descrição um link de uma aula que eu fiz, o Guia Definitivo da Paleta de Cores Digital, e eu explico com até um bastão de luz aqui, né, como é que funciona o RGB e tal. Vale a pena você visitar aí, eu vou deixar aí na descrição para você ver uma aplicação prática de, de fato, a cor luz, ok? Aqui, no caso do Canva, por exemplo, a gente não tem ainda, no momento da gravação desse vídeo, um tratamento de cor que ele vai ter o RGB. Basicamente, é apenas o código hexadecimal. Pode ser que, no futuro, você esteja vendo esse vídeo aqui, já tenha já uma interpretação aqui do RGB e do CMYK, principalmente, perfeito? No caso aqui do Figma, nós já temos aqui, ó, vou selecionar aqui a cor, você vai ver que tem um código hexadecimal, né, o código hex aqui, que são aquelas hashtags da cor, mas se você clicar aqui, você tem o RGB. E lembra que eu falei que vai de 0 a 255? Então, de vermelho ele está 158, de green, né, está 43 e 43 de blue também. Então, se eu mudar aqui 43 de green para 200, olha como é que ele vai chegar mais próximo do verde, né? Então, se eu aumento aqui, por exemplo, para 255 o vermelho, então, ele misturou o, no caso da cor, né, o verde com o vermelho, que, no caso da luz, vai emitir, então, esse tom aqui de amarelo. Se eu diminuir aqui para 0 o azul, você vê que não tem nenhuma predominância de azul aqui, ele está realmente no quase máximo que tem ali. Se eu boto aqui 255 de azul, então, nós temos essa combinação de cores. Então, a partir disso, né, até mesmo aqui no próprio Photoshop, se a gente entra aqui no modo de cor, quando a gente seleciona aqui uma cor, nós temos alguns modos, né, o HSB, o RGB, o CMYK, por exemplo, aqui, no caso, para a gente, aqui a gente precisa do RGB. Então, esse tom aqui, por exemplo, de azul, significa que é isso aqui, ó, 60 de vermelho, 148 de verde e 217 de azul, perfeito? Então, o RGB é uma forma que a gente interpreta as cores por luz, tá? Novamente, reforço para você, link na descrição, minha live completinha aqui, o guia definitivo da paleta de cor digital. Tem muita coisa sendo ensinada aqui, vale a pena você estudar mais. Resolução. Resolução, bom, já expliquei isso aqui em alguns outros vídeos dessa série do dicionário, principalmente quando nós falamos de DPI e PPI, ok? Que são essas questões de resolução. Mas aqui, para a gente, o que a gente precisa é o seguinte, deixa eu fechar aqui as imagens. No último exemplo da letra P, nós pegamos isso aqui, né? Tem uma imagem aqui com resolução de 1.200 por 1.500 e com, na casa de dimensões, né? 1.200 por 1.500 e resolução aqui da imagem 72 por 72. Se eu pego aqui uma outra imagem aqui, o frame 2, eu já tenho aqui o vezes 2, né? Então, aqui, por exemplo, eu já tenho resolução pelo dobro. O que significa resolução de uma maneira fácil de entender? Eu tenho aqui no meu manual do designer competente, né? A gente está terminando a diagramação dele aqui, eu tenho aqui a questão da resolução. Sabe quando uma imagem fica, o outro termo chamado pixelado, pixelizado, é isso aqui, que não tem resolução. Então, a diferença prática disso aqui é o seguinte, por exemplo, eu vou pegar aqui, 100 de pixels de largura por 100 de altura, ok? 100 por 100. Vou pegar aqui esse quadradinho aqui, ok? E eu vou criar aqui algum objeto rapidamente, só para a gente poder vê-lo aqui de uma forma que vai ficar interessante, ok? Então, aqui está. Vou duplicar e vou aumentar na proporção. Vimos na letra P o que significa proporção, né? Vou aumentar aqui pelo menos uma proporção aqui. É, aqui já está bom. E vou exportar esses dois frames aqui, só para você ver a real diferença da questão da resolução, que afeta principalmente a questão do peso do arquivo, do tamanho, da largura e assim por diante. Então, frame 1, você vê aqui, que é uma imagem que, ó, aqui, aqui parece, né, que é o mesmo tamanho, não mudou o tamanho aqui. Só que você vê uma perda de resolução aqui. Enquanto um está 100 por 100 a 72 ppi, o segundo já está com 1732, mas com uma resolução de 72. Então, só que o que muda? É que realmente, olha o tamanho dessa imagem versus o tamanho dessa. Então, muita gente que não tem essa noção, principalmente ao fazer imagens no Canva, não tem essa noção, porque o Canva, ele não mostra de fato aqui qual é o tamanho desse arquivo, né? Aqui, já com programas gráficos um pouco mais avançados, como Photoshop, como Figma, como Illustrator, que a gente, de fato, consegue medir aqui e saber, né, qual o tamanho que a gente está criando, no Canva, muita gente só vai ali no início, né, na tela de início, ah, eu vou clicar aqui, criar no design, história no Instagram, só que já vem um modelo pronto aqui. Às vezes você precisa, na verdade, de um outro modelo. Então, a resolução está completamente ligada à largura, à altura e também o modo, né, de PPI que você vai utilizar principalmente para o digital. Rasterizar. Rasterizar, a gente, principalmente no uso do Photoshop, né, na verdade, dos programas da Adobe, a gente tem muito esse uso aqui. Por exemplo, o que significa rasterizar de uma maneira prática? Nós temos aqui elementos vetoriais, né? Eu tenho duas elipses aqui, dois círculos vetoriais, significa que eu posso, então, editar esse vetor, né? Então, está aqui, ok. Vai me perguntar se eu quero editar, ok. Está aí editar o certinho. Agora, vamos supor que eu quero aplicar, na verdade, algum efeito, ou aplicar uma máscara, alguma coisa que somente precisa ser feita por objetos, né, de pixel. Olha só, aqui é um objeto de vetor. Eu posso ainda mudar aqui, ó, o stroke, posso mudar aqui o contorno, o preenchimento e assim por diante. Se eu clicar com o botão direito e está aqui, ó, Rasterize Layer, então, ele vai rasterizar aqui o efeito, a camada, aliás, né? Agora, isso aqui se tornou uma camada de pixels, tá? Então, aqui ele perdeu a propriedade de vetor e agora, se eu quiser clicar e mudar a cor, eu não consigo. Eu vou ter que entrar nas opções de imagem e aí sim fazer, então, né, a questão da colorização como se fosse realmente uma imagem chapada, né? Então, a rasterização é basicamente isso. Aqui, por exemplo, eu tenho um objeto vetorial que ele é um Smart Object, que a gente chama, né? É um objeto de inteligente aqui dentro do Photoshop. Se eu clico aqui para abrir duas vezes, ele vai abrir, então, o Illustrator, que vai abrir, então, esse formato aqui de formato de vetor, né? Então, está aqui aberto para mim. Eu posso até mesmo já abrir nesse vetor aqui, ó. E vou apertar aqui e já vou editar, por exemplo, essa camadinha aqui. Vamos supor que eu queira aumentar isso aqui, ó. Estou mexendo aqui individualmente nos objetos e assim por diante. Se eu fecho aqui e salvo, aliás, vou não salvar aqui para não causar problema, no meu arquivo original, eu tenho aqui, então, essa questão. Mas aí, vamos supor que eu quero rasterizar isso aqui, né? Botão direito e rasterizar. Sinceramente, o rasterizar já ficou um pouco ultrapassado na questão de detalhes de design gráfico, porque o Photoshop já é muito mais inteligente, né? Então, numa elipse aqui, antes eu tinha que... Ele não deixava aplicar o efeito de blur, por exemplo. Agora, se eu quiser aplicar o efeito de blur, eu posso vir aqui direto, Gaussian Blur, ele vai perguntar, né, se eu quero rasterizar ou converter em objeto inteligente, que é a melhor opção. E a partir disso, então, eu posso aplicar um blur aqui. E aí, o que antes aconteceu na rasterizar é, uma vez que eu fechei assim, ó, deu ok, acabou. Eu perdi o objeto aqui. Já era isso aqui, ponto final. No objeto inteligente, eu posso clicar aqui, ó. Não, eu quero agora reduzir de 160 para 30. Então, ele já é um objeto inteligente, né? Então, é do jeito que tem que ser de uma forma mais elegante e tecnológica. Então, rasterizar meio que está entrando em desuso no final das contas. Respiro. É o seguinte, é um princípio do design, né? Eu tenho aqui o meu método PARC, que nada mais é do que a união, né? dos cinco principais princípios do design que eu considero, né? Como proximidade, alinhamento, respiro, repetição e contraste. Para já aqui, a gente, né? Dentro do manual, eu vou ensinar o método PARC aqui de uma maneira que você vai conseguir ver, né? Então, o link depois é na descrição do manual. Mas, basicamente, respira para você não cometer esse tipo de atrocidade aqui. Já viu essa arte, esse design cheio de texto, cheio de imagem, cheio de coisa? Meu Deus do céu! Um designer inciente, um designer amador e é, na verdade, até mesmo um designer, vamos dizer, intermediário. Eu vejo que tem muita gente que não estuda o respiro, né? Você pode ver isso nas embalagens. Enquanto eu estava escrevendo aqui esse livro, dá para você notar que o respiro, essas áreas vazias, elas são de propósito. Elas servem para poder destacar, elas servem para poder realmente causar um certo respiro entre as informações, seja elas verbais ou não verbais. Ou seja, seja texto ou seja imagem. Então, aqui está, por exemplo, um respiro que ajuda, né? Tem, claro, outros princípios aqui, mas um respiro para poder deixar uma lista melhor, um espaçamento entre os elementos e assim por diante. Você vai encontrar muitos sites que têm realmente a quantidade de respiro grande, o chamado espaço negativo. E o respiro também ajuda na condução do olhar. Por quê? Ah, está sobrando espaço aqui, bota coisa aqui. Não, não precisa. É de fato. Ele está vazio, porque realmente, pelo fato de estar vazio, o seu olho vai buscar a informação que é onde você precisa olhar. Então, realmente, respiro é um princípio que precisa ser treinado. E eu espero que você aprenda mais sobre respiro aqui comigo dentro do nosso querido manual. Para fechar, round ou radius. Round não tem a ver com luta ou com box, tá? Round é apenas uma questão de arredondar, vamos dizer assim. E radius também significa praticamente a mesma coisa. Aqui no Canva, recentemente eles colocaram aqui, né? Para a gente poder clicar aqui na forma. E tem aqui, ó, arredondamento dos cantos. Então, o round corners, ou o corner radius, que você vai ver em programas em inglês, é a mesma coisa. Por exemplo, aqui no Figma, você acaba encontrando o corner radius, né? Então, tem aqui um objeto. E aqui do lado tem aqui esse voltinho aqui. Se você passar o mouse, está ali, ó, corner radius. Então, é a forma que você tem de arredondar os cantos, né? No caso do Figma, ele é um pouco mais elegante, né? Que dá para você realmente abrir aqui e ver o que você quer de cada canto. Então, vamos supor que nesse canto aqui eu quero 400, no outro eu quero 100, no outro eu quero 400, e no outro eu quero 100. Então, com isso, agora eu crio uma forma aqui, né? Que eu consigo até mesmo individualmente mexer aqui no arredondamento dos cantos, dependendo de como o meu objeto for, né? Então, isso também existe no Photoshop, no Illustrator. Então, o round corners, ou corner radius, até mesmo no webdesign, você vai encontrar bastante essa expressão. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é, se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!